Olá, eu sou a Thalata e hoje eu vou mostrar pra vocês 5 calhamaços que eu quero ler em 2021 Então gente, queria avisar que eu tô gravando esse vídeo com a força do ódio Porque eu já gravei esse vídeo outra vez, ficou ó, uma bosta E aí então eu tô gravando de novo e por isso estou aqui, né, gravando só com a força do ódio Mas vamos lá, vamos mostrar os 5 calhamaços que eu quero ler em 2021 Eu fiz uma lista de 12 livros pra ler em 2021 E separei também alguns livros grandes que eu quero ler também esse ano Não botei tudo na mesma lista porque eu não dou conta nem de uma lista, né Então vamos fazer outra pra gente falhar em duas listas, é isso aí Mas então vamos lá, vou mostrar pra vocês Eu tô colocando o livro aqui em ordem aleatória Não tá na ordem de leitura que eu quero fazer essas leituras É a ordem aleatória, completamente aleatória Eu peguei e vou mostrando pra vocês Primeiro livro, calhamaços que eu quero ler em 2021 É It, a Coisa, do Stephen King Esse livro tem 1103 páginas Eu comprei esse livro no Kindle ano passado E eu comecei a ler, eu li 10% desse livro no Kindle Então eu li coisa de 110 páginas no Kindle Mas eu prefiro fazer leituras de livros grandes no livro físico Então eu comprei ele físico também E é uma leitura que eu quero muito fazer neste ano De 2021 It, a Coisa, não passa Até porque eu quero ver os filmes também E aí eu só vou ver depois que eu ler o livro Outro calhamaço que eu quero muito ler em 2021 É Ana Karenina, do Tolstói Esse livro tava na minha lista de calhamaços pra 2020 E eu falhei Eu comprei esse livro junto com o Morro dos Ventos e Vantes Lá em 2014, gente Já tem 6 anos que esse livro tá na minha estante Então agora ele tem que ser lido Ana Karenina tem 814 páginas Eu acho que eu vou gostar Pelo que eu vejo o pessoal falando da história É uma história que me interessa Eu acho que eu vou gostar Acho que vai ser uma leitura Não quero falar que vai ser fácil, né? Mas que vai ser uma leitura tranquila de se fazer Agora eu vou mostrar pra vocês um calhamaço mais facinho Eu acho de ler Porque ele é menorzinho do que os outros Tem que ter um fácil, né, gente? Pra gente conseguir ler pelo menos um da lista Então vou falar aqui sobre A Batalha do Apocalipse Do Eduardo Spor Eu adoro esses livros com anjos, guerras celestiais e tal Então é um livro que eu acho que eu vou gostar muito E A Batalha do Apocalipse tem 586 páginas Então ele vai ser mais tranquilo de ler também do que os outros É um calhamaço Pra mim passou de 500 páginas, já é calhamaço Se bobear até 400, pra mim já é calhamaço, tá, gente? Então A Batalha do Apocalipse é um livro que eu quero muito ler O Eduardo Spor é um autor que eu gosto muito de acompanhar Apesar de não ter lido nada dele Eu fico muito feliz quando eu vejo os livros dele fazendo sucesso e tal E eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar bastante Vamos para o próximo calhamaço O próximo calhamaço é um que eu tava enrolando bastante Porque eu queria ver se esse homem lançava o próximo livro Mas ele nunca lança Então vamos ler finalmente A Dança dos Dragões Do George R. R. Martin Eu tava esperando pra ver se ele lançava os ventos de inverno Pra eu poder ler A Dança dos Dragões E depois já ter alguma coisa próxima pra ler Mas ele não lança nunca, né? Então vamos ler A Dança dos Dragões Que é o quinto e último livro da série Crônicas de Gelo e Fogo Que a gente tem publicado Eu ia falar aqui no Brasil, mas não só aqui no Brasil No Brasil e no mundo Porque o George Martin não escreve esta bagaça Mas enfim, eu estou muito animada Esse livro, ele tem oitocentas e poucas páginas Se não me engano É, oitocentas e sessenta e quatro páginas Mas ele é gigantesco E ele aproveita todos os espaços possíveis da página, entendeu? Tudo, tudo, tudo Cabeçalho, rodapé, margem Ele não tem Tudo tá preenchido de letra Então vai ser uma leitura bem devagar Eu tenho que começar esse livro logo Pra dar conta de terminar ele até o final do ano Do jeito que eu sou E o quinto e último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês É um livro que eu tenho certeza absoluta Que eu vou amar Eu já li, inclusive, o primeiro capítulo E eu gostei muito Que é Os Pilares da Terra Do Ken Follett Eu tô tentando fazer essa leitura há muito tempo Era pra ter feito ano passado Eu não fiz Então de 2020 agora não passa Eu gosto muito do Ken Follett E sempre vejo todo mundo falando muito bem sobre os livros dele Então vamos ler Os Pilares da Terra Esse livro tem Vamos ver 941 páginas Eu acho que vai ser uma leitura tão envolvente assim Que eu acho que eu vou ler rápido Eu acho, né, gente? Não sei 941 páginas não dá pra ler rápido, né? Mas eu espero conseguir terminar esse livro em um mês, mais ou menos Esse, inclusive, eu acho que vai ser o primeiro da lista Dessa lista que eu vou ler Porque eu tô muito empolgada pra ler Pilares da Terra Desde o ano passado Eu tô muito empolgada pra ler esse livro E acho que eu já vou começar ele agora em janeiro E é isso então, gente Esses são os 5 calhamaços que eu quero ler em 2021 Me desejem sorte Porque eu vou precisar Sorte e tempo, né? Porque também é necessário pra ler tantas páginas assim Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, curte pra me ajudar na divulgação do canal Não esqueça também de se inscrever Um beijo pra todo mundo Tchau 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 Tchau